e bom fazer um vizinho hoje sobre o painelzinho já tá ligado só falta legal os consumíveis dele não tá vendo aqui de acordo com a luz estiver escuro ele fica escuro se é claro ele vai clareando mais então aqui já está funcionando aqui está vendo como eu falei no vídeo de retenção essa retenção e esse momentâneo para o guincho eu posso também se quiser ver os outros adesivos se quiser de montar de acordo com o que você quiser colocar aqui eu coloquei também na luz lateral luz de teto aqui é a luz lá atrás a luz aqui do ali de trás para ligar aqui e esse auxiliar que eu vou colocar um um inversor lá atrás então quando precisar usar 110 eu aperto aqui se quiser se eu quiser tirar o guincho aqui colocar no painel também no botão aqui também posso colocar mas eu prefiro aqui como eu tenho controle remoto então não vou usar muito botão resolvi colocar aqui você pode tirar esse adesivo também vem outros adesivos e colocar também o adesivo já fiz a instalação a coloquei aqui dentro não tive tempo de passar lá fora tem que fazer não tem espaço que o cabo é grosso vou ter que fazer um furo essa ali tem que comprar um retentor tem aqui na versão de japonês tem aquele buraquinho ele não tem buraco seria a embreagem cabo de embreagem do acelerador do da versão japonesa que é do outro lado então vou comprar um retentor para colocar lá e passa o cabo por aí então desligando eles liga aqui também então quando você liga tá no post chave liga também ele então se clareou ele fica bem claro se escureceu ele escurece aqui também então tá aí